VELBERAN 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 É isso aqui? Não é isso aqui. O que é isso aqui? Vamos dar uma olhadinha que a gente já viu alguns deles durante o jogo, mas... Não vimos ainda o que ele faz, né? O que ele fala quando a gente chega? Uma forte voz ressoa. Só os Lions pertencem ao Palácio de Laia. Saiam daqui. É isso aí, esses daí então são os Palácios dos Lions. Que são os povos rivais dos Oráqueos. Lembrando que o Riz é um Oráqueo, certo? E quem será que são os Lions? A gente já viu pelo menos um no jogo. Chegamos aqui na torre então. Essa torre na verdade tem duas coisas para se fazer nela durante o jogo. Não me lembro qual é o caminho da primeira. Vamos andando aí. É... Mas tem duas coisas para fazer nela aqui então. Certo? A gente vai ter essa missão aqui. Mais tarde a gente vai ter que voltar nela e andar em uma outra parte dela. Aí está o grupo bem mais forte, né? Agora se vai entrar... Vou adorar todo o tempo. Deve terципelaNet. A gente vai ter uma chance para você. Você pode semarketa no cavalo de integr Águia do Chica de Água. Con Samuel e o Pain! A gente vai entrar em um aspecto e briga em um estoque. Muitos diferentes fиковam pontões. 20. 20! 21! Ele vai entrar nesse lado! 16. 22! Os patrones de Paola não hanhearted e ativijdaram o trabalho para você. Comprei uma espada grande de duas mãos e subiu muito o dano dele, antes ele ainda estava com as faquinhas. Por que eu não tinha comprado a espada? Porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha que guardar dinheiro. Eu preferi comprar as armas da Miel, na verdade. As duas garras dela eu acho mais fortes naquele momento. Daí depois eu caprichei nele. Os monstros desta parte da torre não são tão difíceis ainda. Eu acho que não é muito bom. Eu não posso errar o caminho aqui, senão aparecem uns monstros bem mais fortes. Aqui tem uma caixinha. Eu achei o Trimate. Eu não me lembro se é neste andar que está o que eu precisava. Eu acho que é aqui mesmo. Aqui é o segundo andar da torre. Se começar a vir os bichos cabeludos, é isso aí. Se vier os bichos cabeludos, eu estou no lugar errado então. Vamos correr daqui, não é aqui não. Aquele ratinho azul ali, beleza. Mas os outros ali são bem fortes. Vamos lá. Vamos fugir. Tentei escapar. Tentei escapar. Beleza. Estou no lugar errado, é no andar de baixo mesmo. É assim que eu sei, tá? Por quê? Porque essa parte aqui não é para eu vir visitar ainda. Vamos aqui que tem uns bichinhos mais fáceis, mas também tem a minha missão. Deixa eu ver se eu acho aqui o caminho, né? Vamos lá. Vamos ver se voar depois deFO que a gente tem mais habitat는데요. É mais pra eu lembrar que ele pode compensar. Resulta de percurar ainda. Vai ficar socor090! Vamos completar as minhas percas, cara. Também,�ita. Vai ter realized. É muito manchal, mas tem um lugar legal. Vamos lá. Deixe-me fugir. Vamos lá. Lyle, lembre-se de mim, Liz. Lyle, o antigo dono da Safira, preciso da sua ajuda para degelar meu reino. Lyle, lembre-se de mim, Liz. Lyle, o antigo dono da Safira, pessoas estão morrendo de frio e de fome. Estão distantes os controles do tempo. Seu ciborgue Rain pode arrumar isso rápido. Em troca, juntarei-me a você para ajudá-lo. Com maisじ 무엇? Outro alvo. Isso Nacho dos frios do botão dos fri-pensos. Como vai poder, é Jeffrey? 6-0-9-3-2-1-1-0-0. Payor Energy O foie costuma ser uma magia mais legal, né? Vamos lá, o Tsu. O Gra. Vamos fazer uma de cada. Vamos tentar o Gra primeiro. Está mostrando os alvos, né? Ele vai atingir os que estão embaixo, acredito eu. Vamos lá. Está aí a magiazinha dele. É atingir os dois aí. Essa é a magia boa, então. Provavelmente a gente vai usar bastante. Pelovo, ou não é? Sobre o o Khan. Maldito do si na gás 2. Pronto. O cartão Olho é 1520 a quantidade... Autesto e facto é o ll Poloback. Ryo adorando-a. Resto 4 baris... A Ataque Normal O que é isso? O que é isso? 2x Barroa e 2x Barroa Na próxima trecha, então você pode estar perdendo sob ovelho da nós. Laylin Eu lhe devo mais do que poderei pagar. Por favor, venha comigo ver minha linda terra. Podemos ir de navio da Vila de Rissell. Podemos ir de navio da Vila de Rissell. Pessoas do outro lado do mar admiram a Laia. Pessoas do outro lado do mar admiram a Laia. Os inimigos dos Oráquios? Vocês nos salvaram. Podem usar meu barco. Heróis. Os inimigos dos Oráquios Nosra terra. Combat Xusoran. Terra de Laia Histórias falam de monstros que aparecem em fontes, em especial as de Chussoron. Uma jovem mulher foi levada para o castelo de Chussoron. Uma muralha e um portão. Vamos ver o que tem desse outro lado. Vamos para a outra parte. Não importa o quanto tentemos, o povo de Laia venceu. Um castelinho, parece, né? Parecido com aquele primeiro lá. Quem está aqui? Meu povo não é forte o bastante para vencer o Chussoron. Chussoron, Chussoron, alguma coisa assim que está difícil de falar aí. Caramba, o nome difícil. Se os Laia atacarem, seremos eliminados. O cara está pegando aí mesmo, hein? Nessa terra. Faz um soldadinho aqui. O castelo de Chussoron está agora bem fortalecido. Como que vamos chegar nesse castelo, hein? Vamos dar uma olhada. Este é o nosso portão, onde fica o Laios. Levantar a voz de Nazaretto. O Laios e o Laios. 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 A Laios e o Laios. Um portão fechado. O Laios e o Laios. O Laios e o Laios. A CIDADE NO BRASIL 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 E aqui o treino Drogo Pelo que eu vi, a maior parte das armas não muda o estilo do Sprite, do ataque dela, sempre a mesma coisa, pelo que eu vi, que um baúzinho com trimate, o que a gente vai ter de encontro agora é mais dos bichos de seco, vamos pular-se. O que eu vi? Temos equipamentos que a gente não acha fora da caverna. Vamos fazendo assim. Se a gente tromba com um baú, a gente pega. Se a gente não tromba, a gente não pega. Básico assim. Acho que aquela escadinha é nossa, hein? Como é que eu faço para chegar nela agora? Tem que dar uma bela de uma volta, hein? Acabou aqui. Espero que seja para cima, senão vou ter que voltar o monte aqui. Opa, tem uma escadinha, hein? Será que é isso que a gente quer? Vamos ver onde a gente sai. Saímos de um lugar... Será que é o tal do Castelo dos Lions? Tem outra escada aqui. Vamos ver o que é isso. Descemos nessa escada e voltamos na dungeon. Não quero isso aqui não, meu velho. Quero ficar aqui fora mesmo. Se eu bem me lembro, esta parte aqui é o seguinte. A gente já está aqui no Castelo dos Lions, em Chossarão, em Chossarão, em Chossarão, em Chossarão, em Chossarão. Então, tem várias escadas que a gente pode descer para a dungeon de volta. E é um caminho meio subindo e descendo assim até a gente chegar onde a gente precisa. Mas eu vou tentar cortar o caminho aqui pelo meio das florestas. Vamos ver o que a gente faz. Aqui eu já consegui entrar de volta. Como eu falei, tem alguns baús ali embaixo, mas... Pelo que eu sei, é tudo itemzinhos assim que não vão fazer muita falta para a gente, não. Aqui sim, parece que eu cheguei num bico sem saída, então vou tentar pegar aquela escada que está ali do lado. Vamos descer aqui. A escada que está à direita... Será que eu chego nela por aqui? Vamos pegar o baú aqui antes, já que estava perto. Fica entre mate mesmo. Vamos lá do outro lado agora. Aqui está aí a escadinha. Taxa de encontro alta pra caramba aqui embaixo. Ainda bem que eu equipei todo mundo. Principalmente os equipamentos de defesa, que senão ia ser um massacre ali. Aqui é realmente bom vir bem equipado. Tem uma moça ali na portinha. Quem será que é, hein? Será que a gente já conhece ela? Tem umas pedras. Vem uns bichos muito esquisitos nesse jogo, mano. Sério mesmo. Eu não faço ideia do que é essa coisa verde com estria roxa. Não sei. O que vocês acham que é? Comentem pra gente. Opa! Teve diálogo aqui no meio do caminho. E ela? Como chegou aqui? Eu a encontrei. Por favor. Ajude-me a levá-la daqui, Lyle. Se a quer de volta, lute por ela. Tenho que deixá-la agora, Príncipe Iris. Eu vou explicar-lhe depois, se tudo der certo. Eu vou explicar-lhe depois, se tudo der certo. Eu vou explicar-lhe depois. 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 Vamos embora então. O cara saiu do meu grupo. Realmente falou da moça que está lá em cima. Vamos ao encontro dela. Deixa eu dar uma paradinha aqui, dar uma curadinha. Tá boa aqui, sabe como é? Uma. Do lado. Ali do lado já tem um cara trancando o caminho. Passou daqui. Não posso voltar. Vamos ver. Essa menina que está ali atrás é aquela que salvou a gente da cadeia. Príncipe Riz Príncipe Riz Príncipe Riz Príncipe Riz Príncipe Riz Você é mais forte do que eu pensei, Aris! Que nos vimos. Antes de pegarmos Maia, volte a Aridia e coloque a minha Pedra da Lua e a Lágrima da Lua Delayle no sistema do satélite. Isso trará a Lua de volta ao seu devido lugar e abrirá uma ponte de terra entre o portão de trás deste castelo e o lugar onde Maia está. Caramba, quanta instrução, hein? Vamos resgatá-la. Onde nós vamos voltar ao seu devido lugar, não nós vamos voltar ao seu devido. Sabe que tem! Agora vamos chegar à volta ao seu devido lugar. Cabe uma parte de volta ao seu devido lugar? Onde a P был de volta ao seu devido lugar? Cabe uma ausência! Vamos voltar ao seu devido lugar! Vamos se rodar ao seu devido lugar. Onde é que eu vou voltar ao meu devido lugar? E por sinal tem um monte de coisa da história que ficou mal explicada, a gente vai explicar no próximo episódio também, e encerrar esta geração do Riz, já no próximo episódio, isso aí. Mas até chegar lá, vamos deixar a pergunta deste episódio aqui. A gente viu que a Lena ajudou a gente lá na prisão e agora apareceu ela toda fofa, toda simpática com o Riz. Aparentemente tem uma quedinha por ele. Por que vocês acham que a Lena é afim do Riz? Deixe suas opiniões aí nos comentários. E não esquece de clicar no gostei e compartilhar o vídeo com os seus amigos e grupos de discussão que participa. E se esta é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. E siga nas redes sociais, Facebook, G+, Twitter, os links estão aí na descrição. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!